Meu nome é Cristina Álvares Beskov, eu atualmente estou como professora do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar e eu vou falar da minha pesquisa atual, que é continuidade da minha tese de doutorado, intitulada O Documentário no Nuevo Cine Latino-Americano, Olhares e Vozes de Geraldo Sarno, Raimundo Gleiser e Santiago Álvares. Bom, e o que foi o Nuevo Cine Latino-Americano? Ele foi um movimento cinematográfico das décadas de 1960 e 1970 de articulação política e cultural entre cineastas de diversos países da América Latina, como o Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Cuba, que foi muito importante para o processo de construção de uma nova cinematografia do continente latino-americano. A sua data de fundação é o ano de 1967, quando ocorreu em Binha del Mar, no Chile, o primeiro encontro de cineastas latino-americanos junto ao quinto festival de Binha del Mar. E nesse encontro, muitos cineastas da América Latina se encontraram e essa é a data de fundação desse movimento. Bom, na minha pesquisa de doutorado, eu resolvi estudar os documentários. Os documentários do Nuevo Cine Latino-Americano tinham um viés crítico muito grande de abordagem das questões nacionais e um viés de denúncia também das realidades nacionais, da desigualdade social. E muitos desses documentários, para além da crítica, também tinham um caráter combativo, a gente poderia dizer, um caráter de interventivo na realidade, de enxergar o documentário também como um instrumento de intervenção social na realidade. Para estudar esses documentários, eu escolhi três documentaristas, como eu já disse, a partir do título, o Santiago Álvares, de Cuba, o Geraldo Sarno, do Brasil, e o Raimundo Glazer, da Argentina. E, para mim, esses três documentaristas representam essa heterogeneidade do Nuevo Cine Latino-Americano. Então, eu, na minha tese de doutorado, eu faço uma análise da produção fílmica desses cineastas, de parte dos filmes desses cineastas, com um recorte nos países estudados, então, os filmes que abordam o Brasil, Cuba e a Argentina. E daí, na minha pesquisa, eu faço uma... tem um viés historográfico desse movimento latino-americano, dos encontros que ocorreram, das mostras, dos festivais, os manifestos que foram produzidos por esses cineastas, que foram muitos, existia uma via de mão dupla, entre manifestos e filmes. Manifestos que iluminavam os filmes e filmes que iluminavam os manifestos. Uma via de mão dupla, onde se discutia intensamente esse novo momento cinematográfico. Então, a partir desses três cineastas, eu fiz essa diferenciação entre documentários que tinham uma viés crítica e social, documentários que eram militantes, com seus realizadores vinculados a organizações políticas, que daí tinham um caráter forte de intervenção direta na realidade também, com organização de cineclubes, de exibição em praças, em sindicatos, em universidades, e o cinema revolucionário, produzido num processo revolucionário, no caso, o cinema feito pelo Santiago Álvares, em Cuba. A minha pesquisa é sobre três cineastas homens, que tiveram uma importância muito grande para a produção documental. E, numa das entrevistas que foi com a Dolly Pussi, que não era uma entrevista sobre a produção dela, mas sobre o Raimundo Gleiser, que ela é uma professora e realizadora argentina, eu percebi que ela teve uma participação importante no novo cine latino-americano. Foi uma das articuladoras do primeiro encontro de cineastas em 67. Ela foi estudante da Escola Documental de Santa Fé. Teve uma produção também de documentários nesse período, que participou, inclusive, também de mostras. Só que a sua participação, eu percebi que não teve o merecido crédito na historiografia. Agora, eu comecei um trabalho de interlocução entre as cineastas mulheres e que não tiveram esse devido reconhecimento. Algumas mais que outras, eu diria, têm as cineastas mais conhecidas nesse período, como a Sara Gomes, cineasta cubana, a Marta Rodrigues, cineasta colombiana, a Margot Benacerraf, cineasta venezuelana, mas não tiveram o devido reconhecimento, o mesmo reconhecimento que os homens tiveram e também não participavam ativamente dos espaços de debates, mesas nos festivais, nas mostras. Então, o que eu estou fazendo agora é fazer essa pesquisa historiográfica sobre a participação dessas mulheres no novo cine latino-americano a partir de fontes primárias e acredito que uma das principais fontes será a história oral, justamente por muitas dessas informações sobre as mulheres não estar na historiografia, não estar em documentos, não estar nos documentos. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí